Bom dia gente, pessoal do Guarita do Vaqueiro Hoje eu venho ensinar ao pessoal uma coisa que é muito importante para nós aqui Para mim e Marli, que estão trabalhando no canal do Guarita Nós vamos ensinar a vocês como vocês se inscreverem Porque tem muitas pessoas que mexem com o celular, mas não sabem se inscrever Aí ficam perguntando para mim, como é que se inscreve? E eu vou mostrar agora a vocês como é que vocês se inscrevem no canal Marli, se aproxime, olha só Olha, aqui está o nome escrito aqui Escreva-se, certo? Aí você clica Viu? Aí veio um sininho Aí agora você clica no sininho, certo? Aí apareceu isso aqui Um sino preto com a palavra todas Aí você clica Pronto, escrito E o joinha é aqui Onde está o dedo aqui Aí você clica no joinha Certo? Pronto, olha aí, fácil Eu já se inscrevi aqui Para você ver Vai aparecer o nome escrito Aí você clica Aí aparece o sininho branco Você clica Aí vai aparecer o quadrado aqui Com o sino preto Você clica E pronto, você está escrito E o compartilhar? E o joinha é aqui E o compartilhar é aqui no meio Aperta aí Você aperta Aqui Compartilhar Ó WhatsApp Aí você vai aqui E escolhe as pessoas Que você quer E você escolhe Vamos supor Vou mandar para a Marli aqui Aí, está vendo? Compartilhei Aí aperta aqui Pronto Aí aperta de novo Compartilhei É É uma pregação Fuja da aparência do mal Pronto Simples Peguem Vejam esse vídeo Para vocês aprenderem Você vai estar nos ajudando No nosso trabalho aqui E eu vou estar ajudando vocês Na construção de chapéus Que Deus abençoe vocês Que vocês se inscrevam Que visualizem Dê o joinha E que fiquem com Deus Um bom dia Uma boa sexta-feira para todos